Estou gestante, qual chá não posso tomar? Muito bem, vou mostrar aqui pra você agora uma listinha de chás proibidos durante a gravidez. Aqui está a listinha, eu dei um print de um vídeo que eu gravei lá no canal do YouTube. Então, aqui está a listinha. Chá de arruda, chá verde, chá casca de abacaxi, chá de buchinha do norte, chá de canela, é contraindicado na gravidez, chá de hortelã. E aqui desse lado tem mais alguns chás, chá de boldo, chá de gimbro, chá de alecrim, chá de raiz da angélica, chá de sene e chá de vidreira. Então, esse chás é contraindicado na gravidez. Agora, os chás que a grávida pode estar tomando, é seguro, é o chá de camomila, erva doce, erva de cidreira. Chás que ajudam a aliviar esse desconforto de azia, enjoo, é o chá de gengibre, chá de capim de limão e o chá de limão. Bom, você já vai perceber aí um alívio. Claro que mesmo esses chás sendo liberados durante a gravidez, você deve tomar em casos bem pontuais mesmo. Chá de camomila é ótimo para ajudar aí a mãe a diminuir aí as tensões da ansiedade, ajudar ela até mesmo dormir, mas em usar em casos pontuais. Tchau.